E ele é bem rápido viu pessoal, ele é bem rápido mesmo Pessoal, estou pegando aqui uns tijolos Peguei lá da... deixa eu girar para vocês aqui Peguei lá das ruínas Pessoal, chegou meu povo viu Pachara aqui ó Aqui o legal aqui que a gente tem o acesso aqui né E a gente consegue vir com o carro aqui Aí minha filha veio com o carro aqui ó Aí pessoal finalizamos aqui ó Finalizamos o nosso prato Vamos deliciar uma tilapinha, um arrozinho né Uma tilapinha Tchau 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 Então pessoal Estamos aqui na peleia Então vamos voltar lá Estamos aqui na praia do Gravatá Então nós vamos voltar lá no cantinho lá onde está Está destruindo né Onde a gente está mostrando para vocês Então nós vamos chegar até lá pessoal Bora lá Nós encerramos um conteúdo né Um conteúdo onde a maré estava bem alta E nós mostrando para vocês Então já iniciando o conteúdo né A partir daqui Vamos chegar até o local lá Bora lá pessoal Espero que as imagens fiquem bacanas aí Estou de bairro aqui Está cheio de sacola Eita Pronto Agora eu creio que está Está legal Deixa eu girar a câmera aqui pessoal Olha aí Estou de bikezinho aqui Olha só A mochila aqui na frente O mochilão atrás Tem tudo aí Em matéria de acampamento pessoal Não vou usar né Não vou usar tudo Mas a gente sempre É a bolsa que eu sempre deixo Sempre pronta aí Para fazer algum acampamento Alguma pescaria Ela já fica no jeito ali Aí a gente coloca só mais algumas coisas né Então vamos girar aí pessoal Olha só Vamos que vamos Vou mostrar para vocês aí Então pessoal Aqui é É praia do Gravatá É a estrada que dá Que dá acesso né Vou mostrar para vocês aqui Onde tem esse espilar aqui pessoal Do ladinho aí Do lado esquerdo Do lado esquerdo pessoal Do lado esquerdo Do sentido que eu estou indo né Como se eu fosse para a cidade De São José da Coroa Grande Olha só Então aqui ó É um local aqui Onde você consegue Acessar a praia ali Um dos acessos aí Dá para deixar o carro ali né Encostadinho aí Estacionado aí E deslocar até lá Beleza Vamos que vamos Não sei como é que está ficando esse áudio A paisagem que é linda né pessoal A vantagem de você Você pedalar lá É que você tem umas imagens bacanas aí Da zona rural né Da área rural Então é bem bacana Então vamos seguindo aí Vou ver seu acesso ali O seu Luiz né O pessoal Que acompanha nós Há mais tempo aí Deve lembrar do seu Luiz aí né Ele que mora bem próximo ali Das ruínas ali né Onde a gente sempre está mostrando para vocês Seu Luiz trabalha ali E ele dá Acesso para a gente passar ali Vamos chegar lá Vamos ajeitar o nosso Nosso cantinho E vamos ver o que a gente apronta por ali né Estou até agora sem tomar café Agora são Sete horas da manhã Eu vou Fazer um cafezinho E eu lembrei que Minha filha tinha feito Um lanchão da hora Para mim Ontem à noite Falou Pai você leve isso aqui E acabei esquecendo né Mas vamos fazer um cafezinho Então se tomar um cafezinho preto Já Já ajuda né Depois vamos ver se a gente Faz um arrozinho aí Fazer um Fazer um peixinho aí Beleza Dessa vez eu estou trazendo peixe Viu pessoal Dessa vez não vou pescar não Viu Então vamos seguindo aí Já estamos chegando Pronto do seu Luiz aqui Logo ali na frente Então daqui a pouco A gente volta Beleza Seguindo aí Então pessoal O local bacana aqui Onde o seu Seu Luiz trabalha né O local Você pode ver que é bem limpinho Esse aqui é tudo Tudo do seu Luiz Peça no No senhor trabalhador Viu Ele é fera Olha só Eu não vou chegar ali agora não Tenho certeza que depois ele vai Se ele estiver por aí Ele vai dar um pulinho lá Lá onde a gente fica lá Né Então vamos lá pessoal Mostrando pra vocês aí Quando a gente vem de carro A gente A gente vem por aqui né De vez em quando A gente Aquele local que eu mostrei pra vocês lá De vez em quando a gente encosta por lá também Deixa eu subir na bike aqui Acabar de chegar pedalando ali pessoal Aguenta aí Fazendo tudo na mão aqui É meio complicado Opa É isto Bora lá Vamos lá Vamos chegar até lá Vamos achar um Um cantinho né Então pessoal No conteúdo anterior Ficou bem bacana As ondas estavam bem fortes Mostrei pra vocês Estava aterrando lá né Eu estava A maré Ela tanto cava Quanto ela aterra né E dessa vez Pela primeira vez Eu vi aqui Que ela está aterrando lá Naquele local Daquela construção lá Daquelas ruínas lá né Já jogou bastante terra lá Então ficou Tá bem bacana Tá bem interessante O conteúdo Então dá uma olhadinha lá pessoal Dá uma olhadinha lá Tá bem bacana Agradeço a vocês aí Pela Pela grande força Que vocês dão pra nós Aqui no canal Então é A gente está Se reinventando aí Mostrando Conteúdo diferente Pra vocês aí tá Espero que vocês gostem pessoal Se vocês gostarem Desses conteúdos aí Vai lá no comentário E fala pra nós lá pessoal Se vocês estão gostando Quer que a gente Posta mais conteúdo assim Beleza Então isso aqui é o local Pessoal ali A construção Eu vou deixar pra Quando a maré Quando a maré baixar Aí a gente A gente mostra Nos detalhes pra vocês Beleza Então Vou chegar aqui Encostar E daqui a pouco A gente volta Então estamos aqui Pessoal Pessoal Eu achei um lugarzinho Aqui Eu acho que eu vou Vamos montar um acampamento Por aqui mesmo Essa estrutura aqui Essa estrutura aqui E aí E aqui vai dar até uma sombrinha Olha só Aí eu já Coloquei a bike Coloquei a bike aqui Tá ali minha bolsa Minha sacola Tudo né Vou dar uma Vou dar uma Ajeitadinha Vou dar uma Ajeitadinha aqui Dar uma Ajeitadinha aqui E vou Vou ficar por aqui mesmo Né É um lugarzinho bom Uma cobertura boa Só no livro de chuva Mas o resto Eu acho que Acho que vai dar legal Então acompanha aí pessoal Olha só 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 Olha aí que bacana, um copinho térmico, então aqui que nós vamos coar nosso café, vou providenciar uma garrafinha para pôr o café, eu trouxe dois litros de água pessoal, vou ter que me virar com dois litros de água. Então vamos fazer só um pouquinho, só um tanto de a gente tomar, uma colherzinha de pó, já é rapidão esse aqui pessoal, pessoal eu já vou adoçar e colocar o pó ali, já para acelerar o processo, deixa eu pegar um quadrozinho aqui e mostrar o quadrozinho para vocês também. Pessoal, eu também adquiri aí esse quadrozinho de café, é muito prático, só que é muito pequenininho, eu não achei que era tão pequeno assim, tem um tindeiro aqui maiorzinho, então é um item bem bacana, para poder fazer o café, não precisa passar naquele escoador de papel, nem no de pano, então esse aqui é bem prático, só que eu achei pequenininho demais. Aí nós vamos colocar aqui ó, e aqui a gente coa o nosso cafézinho, beleza, bem prático aí pessoal, mercado livre da vida aí, você encontra isso aí, então vamos tacar um fogo aqui já, é bem prático isso aqui, viu pessoal. Já pegou aqui pessoal, aqui você aumenta a chama né, olha aí. E ele é bem rápido mesmo, já vou adoçar essa água aqui. Tá vendo bastante pessoal, tá entrando. Tá entrando vento ali pela porta ali, tá ventando bastante, eu tenho aquele protetorzinho, mas eu não vou usar não. Deixa a água dar uma fervida né. Deixa a água dar uma fervida né. Tô montado num cafézinho. Tô montado num cafézinho. Vou aumentar a dose aí. Tão montado num cafézinho. O acampamento é esse aí pessoal, tudo improvisado viu. Estamos aqui na praia do Gravatada Esperar a maré baixar E aí eu vou mostrar para vocês E aí vocês comparam com o conteúdo anterior Que foi uma maré alta, né? Está bem bacana, pessoal Nossa água já está quase fervendo Já vou colocar esse pó aqui Eu gosto de café bem forte, viu, pessoal? Não muito doce, bem forte A vizinha estava querendo ver Rapaz, como é que eu vou levar você lá, homem? Aí eu não consigo fazer nada O bichinho é tenso, viu? Só esperar ferver aqui, pessoal Agora já vamos coar aqui, viu? Esse foguinho é bem rápido, viu, pessoal? Bem rápido mesmo O bichinho é bem rápido, viu? É, pessoal, não faz não Só dá um abraço aí lá, pô Ademar, né? O Cássico Camp Assiste muito, assiste muitos vídeos dele lá também Menino bom É lá do Mato Grosso Nosso estado vizinho lá, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul Ele lá do Mato Grosso Também é o Bremilson Pesca, né? É, Bremilson Bremilson é a figura Ali é a raiz, hein? É isso aí E aproveitando Vou mandar um abraço aí Pra todos os nossos seguidores aqui do canal, né? Muito obrigado, pessoal Muito obrigado pela força Por estar sempre junto com a gente aí Beleza? Então vamos seguindo aí Olha aí Já tá Já tá levantando fervura Da outra vez eu derrubei tudo dentro do carro, pessoal Eita Eita Que fichinho que é, pô Vou desligar aqui Pessoal, eu já Eu desligo E tiro o gás, pessoal Eu gosto de tirar o gás Às vezes sempre tem um vazamentozinho, né? Sempre tem um vazamentozinho Então você fez o negócio Mas é bom você Mas de preferência Pegar um paninho, né? Porque o fogãozinho Ele fica quente, né? Então vamos lá Colar o nosso Nosso cafezinho Prático, viu, pessoal? Prático mesmo Prático mesmo Prático mesmo Prático Prático Daqui a pouco a gente volta, pessoal. A gente volta. A gente volta. A gente volta. Pessoal, estou pegando aqui uns tijolos. Peguei lá da... Deixa eu girar para vocês aqui. Peguei lá das ruínas ali, né? Vou ver se eu acho o outro para pôr aqui do lado. Fazer um foguinho aí. Eu trouxe uma carninha também. Trouxe um astilapa ali. Vamos ver o que eu vou fazer aí, tá? Vamos inventar aí. Vamos ver se a gente faz um foguinho aí. Vamos ver o que a gente inventa aqui. Beleza, meu povo? Então segue aí. Vamos ver. 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 Olha aí, pessoal. Nosso foguinho aceso, né? Deixar fazer a brasa aí para ver o que a gente faz. É, eu trouxe uma carninha ali. Pessoal, eu estou quase ligando lá para o meu povo. Vou falar para eles virem aqui, dona Cristiana, né? Nós estamos a 6km, a 5km mais ou menos lá de São José da Curua Grande. Vou tentar ligar lá e falar para eles virem aqui. É, olha aí. Está gostoso aqui. Tem uma sombrinha. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou dar uma ligada para eles e ver se eles vêm para cá. De repente, ver se eles acham um milhinho lá na cidade. Nem traz um milhinho para nós assarmos aqui, né? Olha aí que bacana. Então vamos seguindo aí, pessoal. Conteúdo diferente para vocês. Vamos lá. Acompanha nós aí, meu povo. Acompanha nós. O que a gente tá usando. O que a gente tá usando. Acompanha é o que a gente tá pegando. O que a gente tá pegando. Vamos lá. 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 Fazer aí um... Um atilapinho amulho. Eu vou fazer duas dessas aqui. Só tá aí o aqui, né? Eu convidei. Eu liguei lá na... Lá em São José da Coroa Grande. Falei lá para a minha esposa, minha esposa, minha filha, para o Davizinho, se quiser vir aqui, né? Estou por aqui, estou próximo aí. Não sei. De repente eles vêm assim. Não deram certeza não, mas falaram que talvez eles vêm. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Então eu vou temperar aqui essa tirapinha aqui e daqui a pouco a gente vai acender o fogo. Ou... Acho que eu vou fazer... Não sei se eu faço aqui ou se eu faço lá, mas acho que eu vou fazer no fogareirinho mesmo. Deixa o outro fogo lá para a gente... É... Vou ter uma carninha ali também para a gente fazer lá. Beleza? Então eu vou aguardar mais um pouco para ver se o pessoal chega mesmo. Beleza, pessoal? Então tá. Vamos lá. Pessoal. Eu já temperei elas aqui. Usei a própria... A própria embalagem dela aqui para temperar. Agora eu vou jogar um limãozinho aqui, né? Peixe sem limão não vai, né? Esperar bem aqui. Aventando demais ali fora, pessoal. Tem uma redinha no jeito ali. Peça no velho, hein? Que tá... Que tá cansado, viu? Eu acordei muito cedo, dormi pouco, dormi tarde. E aí eu tinha que vir mais cedo para gravar o conteúdo anterior, né? Então a maré é alta. Nós estamos aqui aguardando agora a maré baixar para a gente mostrar para vocês aí. Pessoal, se quiser nos ajudar, só acompanhar nossos vídeos, pessoal. Nós precisamos de visualizações. Seguidor tá chegando bastante. Tá chegando bastante. Agora precisamos engajar as visualizações aí, pessoal. Pessoal que tá se inscrevendo aí. Bora acompanhar nossos conteúdos aí. Vê? Pessoal, eu tô jogando as coisinhas tudo no cantinho aqui. Depois a gente recolhe tudo, tá? Creio que tá... Maravilhoso. Vou dar uma fechadinha aqui. Vou deixar lá... Chegar um pouco aqui para o tempero pegar, né? De jeito. É isso aí. Aqui é tudo improvisado, pessoal. Fala aí, pessoal. Vem aí. Se vir trazer umas cadeirinhas, né? Vamos ver. Ai, ai. Vamos ver se eles vão vir. Ô, pessoal. Eu fui ali... Passar uma água... Ali na praia. Passar uma água na... Na mão, né? Porque se eu for usar toda minha água... Minha água mineral aqui... Pra lavar a mão e tudo mais... Aí eu posso ficar sem água, né? E a maré abaixou bastante, pessoal. Então eu já consigo mostrar pra vocês esse local aqui, né? Então já vamos encerrando essa parte aqui. Depois a gente continua aí com a nossa comidinha aí. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Bora lá. Olha só. Então... Olha aí. Detalhes, né? Olha só. Então vamos que vamos, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela não... Ela vai baixar bastante, pessoal. Mas... O que abaixou aqui já dá pra gente mostrar pra vocês, né? Olha só. Pessoal compare aí no conteúdo anterior. Como... De manhã, né? Bem de manhãzinha. Estava... Aqui a água estava batendo lá em cima, pessoal. Olha só a diferença, né? Eu vou mostrar ali pra vocês agora as estruturas, né? As ruínas, na verdade, né? Olha só. Agora a gente consegue passar e mostrar aqui pra vocês, pessoal. Olha só a destruição. Olha isso aqui. Olha ali em cima. Olha, tá caindo tudo. Né? E... Pessoal, detalhe... Detalhe aí que eu achei bem interessante aí. Ela está aterrando, pessoal. Essas maré altas, as últimas maré altas que deu agora... Ela não cavou. Ela aterrou. Eu vou mostrar ali dentro pra vocês. Olha só. Então no conteúdo anterior não conseguimos mostrar assim pra vocês. Olha só. Agora como que... Que tem uma faixa grande de... Uma faixa grande de areia, né? Olha isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Olha aí. Agora a gente consegue mostrar por aqui, né? Olha só. Olha só. Então é isso aqui que... Agora só tem aquela parede ali, né? Antes tinha todo esse quadrado aqui, tudo, né? Aí agora... E aquela parte lá, pessoal. Olha só. Então antes eu vim até aqui nessa porta, nessa entrada aqui, né? Agora sem chance. Olha só. Então tá caindo, tá caindo. Tá com os dias contados, né? Agora eu não sei também, né? Porque agora começou... Começou a aterrar. Aqui, pessoal, onde eu estou... Deixa eu... Eu vou até mais aqui pra mostrar pra vocês. Era cheio de escombros, pessoal. Deixa eu girar. Deixa eu girar a nossa câmera aqui. Então aqui... Era cheio de escombros, igual lá na frente, pessoal. Olha só. Então o mar aterrou tudo. Aterrou tudo. Ah, pessoal. E confere no conteúdo anterior que nós fomos lá naquele... Na Antônio Beach Club, lá na frente lá. E lá tá bem tenso lá, viu? Então... Acompanha o conteúdo anterior lá. Eu fiz umas imagens lá bem... Bem interessante, bem preocupante. Beleza, pessoal? Olha só. Então olha só como é que está aqui. Olha como que aterrou. Quem disse que antes a gente conseguia chegar até aqui, né? Aqui era um paredão. Já caiu. Já aterrou tudo. Quem acompanha o nosso conteúdo vai saber aí. Vai saber aí como que era antes, né? Eu subi aqui e chegava até na porta. Agora dá pra chegar aqui na porta aqui, ó. Bem, bem proximozinho aqui, ó. Bem, bem tranquilo. Pessoal, não sei como é que tá ficando o áudio aí, tá? Tô sem microfone. Tá ventando bastante. Então olha só, pessoal. Olha só como é que está. Olha como que aterrou isso aqui. Eita! E olha o caranguejo. Eita! Deixa eu ver se consigo pegar. Ah, já foi embora. Já foi embora. Olha só, pessoal. Olha isso aqui. Agora dá pra olhar direitinho, né? Então, olha aí a estrutura. É laje, né? Mas tá cozinha contada. Olha lá no canto lá, pessoal, ó. Olha só. Olha isso. Então, aqui, pessoal, era fundo a água. A água vinha aqui por baixo. Aqui tomava conta e vinha destruindo tudo, né? E agora já tapou aqui, ó. O próprio mar trouxe areia pra cá. Olha aí. Tá aterrando. Será que vai aterrar tudo isso aqui? Vamos aguardar, né, pessoal? Vamos aguardar os próximos dias aí. Eita! Olha só. Olha só como é que é. O campo que está aqui. Quem diria que a gente conseguia chegar até aqui, né? Olha só como que aterrou aqui. Isso aqui era bem alto. Era bem alto, né? O pessoal que acompanha o nosso conteúdo aí viu aí o dia que eu e o Jonathan João viemos até aqui. Nós subimos. Subimos aqui. Daqui nós fizemos as imagens, pessoal. Daqui nós fizemos as imagens aqui. Agora a gente consegue chegar ali na porta. É claro que tem que tomar muito cuidado, né? Prestar atenção aí pra esse negócio não desabar de uma vez. Mas é tranquilo, pessoal. Olha só. Olha como que aterrou isso aqui. Então tá bem interessante, né? Deixa eu girar a nossa câmera. E nessa parte de... Que eu ia mostrar pra vocês de maré baixa, né? Então nós vamos fechar por aqui e vamos continuar ali com a nossa aventura ali. Fazendo uma comidinha ali. Olha só. Olha isso aqui, pessoal. Como é que tá aterrado. Veio muito... O mar trouxe... Ele cava de um lugar e leva pra outro, pessoal. E tá trazendo pra cá. Tá fazendo o trabalho aí. A natureza falou assim... Vou tirar esse negócio feio daqui. Vou aterrar tudo aqui. Vou meter terra pra cima. Olha só. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Até aqui, né? Fiquem ligadinhos aí. Como diz o nosso amigo Bremilson, lá do canal Bremilson Pesca, né? Fiquem ligadinhos, mas não sai daí, não, pessoal. Não sai daí, não. Bora lá. Olha só. Eita, pessoal. E aí eu olho esses cocos aqui, olha. Eita, que sede que dá vontade de tomar uma aguinha de coco. Haha. Olha isso aqui. Eita. Então é isso, pessoal. Nessa parte aqui. Então ficamos aqui desse jeito aqui, ó. Olha só como que... Como que tá bem torta a estrutura aí, né? Agora, como eu falei pra vocês, não sei se o mar vai... Se as ondas vão continuar aterrando isso aqui, né? Aí ajo da terra, né? Pra vir até em cima, né? Bora lá, meu povo. Então vamos lá ver o nosso fogo. Como é que tá. Tomara que o meu pessoal chegue aí. Traga mais umas coisinhas aí pra não fazer. Aí eu falei se eles viessem aqui, se eles achassem um milhinho e trouxessem aí pra gente assar um milhinho aqui na beira... Aqui na beira da praia, né? Então beleza, pessoal. Bora lá. Vocês viram ali, né, pessoal? Tem aquela estrutura ali no fundo ali. Então dá pra gente... Dá pra gente ficar... Eu resolvi ficar por ali. Eu ia ficar por aqui mais ou menos, pessoal. Mas lá é bem tranquilo, né? Falei, ah, vou usar essa estrutura aqui. Apesar que o vento vem e entra naquela porta lá e faz um redemoinho lá dentro. Mas tá beleza. Mas tá tranquilo. Daqui a pouco o sol se põe um pouco mais e aí vai dar uma sombrinha aqui. Então vamos seguindo aí, meu povo. Bora lá. Tchau. 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 meu povo viu é baixar aqui ó aqui o legal aqui que a gente tem o acesso aqui né e a gente consegue vir com o carro aqui a minha filha veio com o carro aqui ó aí estão lá pra praia eu tô mexendo o rango aqui e eles estão lá pra praia nem nem sei da tarde a vizinho minha esposa cristiana lá ela lá no fundinho lá no cantinho lá pessoal lá olha ela fazendo produzindo conteúdo pro instagram dela é isso aí e da vizinho tá por ali então vamos continuar aqui que eu tô com pouca bateria pessoal daqui a pouco vamos ter que encerrar esse conteúdo viu não trouxeram milhinho não acharam milhinho lá que eu queria né eita deixa eu ver se eu consigo ver da vizinho daqui da vizinho minha filha que é essa olha lá deixa eu dar um zoom para ver se eu acho eles olha lá olha lá é atenção olha aí que bacana né olha aí e eu tô por aqui eu vou fazer o nosso peixe e arrao e aí e aí e aí O colorau e o comim Que não pode faltar, né? Colorauzinho Vai dar uma corzinha Envermelhar esse bicho aqui Só não trouxe cheiro verde, pessoal Infelizmente não veio cheiro verde hoje O perinho completo, né? Tá? 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 A panelinha é pequena Minha esposa trouxe uma panelinha maior Mas vai nessa aqui mesmo Minha esposa Minha esposa Minha esposa Minha esposa Tchau, tchau. Coloquei as duas xilapas aqui pessoal, vamos deixar ferver agora, o peixe cozinha rápido né. Vai pessoal, eu só estou fazendo um arrozinho aqui, minha esposa chegou, aí lá no fogão que nós montamos ali fora, nós estamos fazendo um peixinho né, e aqui nós estamos fazendo um arrozinho. A gente aflita mais, dá um pouquinho, é isso. O cheirinho está bom, aí, vou colocar logo um salzinho aqui, esse fogareirinho é top hein, bom demais, muito prático, se fosse nesse fogareirinho eu já tinha feito o peixe e o arroz já pessoal. Vou pegar um temperinho aqui, beleza. Pessoal, pessoal, então está quase pronto o nosso rango, mudei a estratégia aqui, coloquei o peixinho para terminar ali no fogãozinho. Opa, deixa eu girar aqui que fica melhor, e aí eu coloquei um cupinhozinho aqui, temperadinho, no jeito, aqui no nosso fogo assando aqui para nós né. E está ali o meu povo né, que não esperava, eles ficaram agoniados para vir, eu falei vem para cá, é perto da cidade também, ali da vizinha. Então, nosso dia foi assim pessoal, aí deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui a minha bagunça, daqui a pouco vou recolher né, já mostramos a maré baixa para vocês. Então está aqui, o arrozinho já está pronto aqui, olha aí, o arrozinho já está, já está no jeito né, então vamos mostrar aqui o peixinho também já está, está quase pessoal. Eu coloquei para cá né, já para acabar de chegar, olha só, olha que fogareiro bom, que fogãozinho top né, tem certeza que muita gente vai adquirir aí né, eita que maravilha. Então está quase pronto, então nós vamos já já bater o nosso rango aqui, aí elas vão embora, eu vou ficar mais um pouquinho aí por aí, e em seguida eu vou embora também, beleza. Então está assim pessoal, daqui a pouco eu vou mostrar aí um pratinho aí, um pratinho aí, eita, está chegando mais um pessoal ali ó, olha lá ó, está chegando o Ninho aí Renan. Então é isso pessoal, nós estamos assim ó, olha só, eita, então foi um dia legal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, Mas o conteúdo não acabou ainda não pessoal, tem mais um pouquinho aí para a gente mostrar, mostrar para vocês aí, é um pratinho aí, beleza, olha só. Então é, quem diria né, sair sozinho e olha só, o pessoal ficou sabendo que a gente está aqui né, a Ninho e a Renan, que eles moram bem pertinho aqui no condomínio né, E aí vieram para cá, beleza pessoal, então daqui a pouco a gente volta para finalizar o conteúdo. Aí pessoal, finalizamos aqui ó, finalizamos o nosso prato, vamos deliciar uma tilapinha, um arrozinho né, uma tilapinha ao molho, olha que maravilha. E agora, finalizar pegando aqui uma, deixa eu pegar um garfo aqui, pegar uma carninha e olha só, olha aí, peraí, olha aí pessoal, como é que ficou o nosso prato hoje, Um beijo num dia abençoado, graças a Deus, agradecendo a Deus aí, por esse alimento aqui né, que não deixa faltar na nossa mesa né, né Ninho. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, é, o conteúdo esse aí que a gente faz com muito carinho, A gente desdobra aí para poder estar levando o conteúdo para vocês todos os dias, a única coisa que a gente pede pessoal para vocês aí, É, dá aquele like para nos ajudar, para fortalecer o canal né, e assistir os nossos conteúdos pessoal, igual eu sempre falo aí, É, dona Cristiana, dona Cristiana está me filmando aqui, aproveitando aqui para... É uma carninha. A gente tem sobremesa aqui do Santos. Opa, então pessoal, vamos finalizar esse conteúdo, a gente pede aí, é, para vocês nos acompanharem sempre aí, beleza? Então que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, mas pera um pouquinho aí que eu vou experimentar para ver se está bom. Dá aqui dona Cristiana, experimenta aqui. Essa eu vou gostar. Dá um garçom, dá um garço. Não, tá. Aí. A inferência vai descer. E aí, como é que está? Está mais ou menos. Está bom. E aí? O pessoal acha que ela não está gostando não, viu? Está bom. Pode melhorar? Está uma delícia. Olha aí. Uma delícia. Dá lá para a Aninha experimentar lá. Cada um vai experimentar um pouquinho aí. Eu já estou com a sobremesa aqui. Olha, Aninha. Aninha é essa pessoa maravilhosa, pessoal. Que nos fornece nossa água para tomar aí. Ela que mora ali no condomínio e lá é água mineral, pessoal. Top demais. E a popa gosta de mel também, né? É, pessoal. Nós deixamos o nosso conteúdo daquela Gosto do Mel, né? É, Gosto do Mel. E a gente deixa o telefone aí, o pessoal daqui de São José e região aí. Vocês entregam em outros lugares, né, Aninha? Com certeza. Ah, que maravilha. Pessoal, simplesmente maravilhosa. Nós sempre deixamos no começo dos conteúdos aí Gosto do Mel, né? E aí? Gosto do Mel. Ó, Davi. Vê que delícia. Tá a sobremesa do Davi já tá bom. Vai lá. Fala. Eita. Deixa a tia colocar na sua boquinha. Vê se você gosta. Ó o arrozinho. Vai, rapaz. Ele quer a carne. Eita. Beleza. É, sua mãe vai pegar pra você. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso dia. Esse foi o conteúdo de hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo. Tchau.